Você sonhou com o regador de plantas? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Boa tarde, Elias. Esse tema do vídeo me fez lembrar do meu sonho, que tive alguns dias atrás. Peço, por favor, que interprete para mim. Eu via minha irmã mais éria com o regador de plantas branco. Ela me mostrava esse regador no meu quarto. No sonho, senti vontade de orar para ela, mas não orei. Ela é a mais velha de quatro irmãs. Ela tem 64 e eu sou a caçula, 46 anos. Obrigada, Elias. Bom, você sentiu vontade de orar por ela, mas não orou porque não precisa, não precisava. Está tudo bem. Esse sonho, possivelmente, é uma resposta a algum anseio seu. Você sente que algo precisa ser alimentado, algo precisa ser fortalecido. Mas, quando a cor branca se destaca em sonho, trata também de uma resposta do cosmos. Porque a cor branca, ela está dizendo que você deve manter em tudo aquilo que fizer, na forma como atuar, preceitos ali de espírito ilibado, moralidade, honestidade, porque é sucesso de garantia, é sucesso de vitória naquilo que você anseia. A cor branca, quando aparece em carros, roupas, coisas, está trazendo uma resposta. Basta que você seja uma pessoa que atue pelo espírito de pureza, com caráter ilibado, com moralidade e com honestidade sempre. Não tem outro segredo. O segredo é tão simples que é difícil de crer que se trata de desvendamento de segredo. Então, você anseia por algo, você sente que algo precisa ser alimentado, algo precisa ganhar vida, algo precisa ser revitalizado. E se a sua irmã tinha um regador, é porque as coisas estão indo bem. Não tem pormenores negativos nesse sonho. Não foi reclamado nesse sonho de falta de água, não havia falta de nada. Ela mostrava um regador branco para você, então, notícias positivas e agradáveis estão por surgir dentro da família. Aquete o seu coração, contenha as suas emoções e simplesmente certifique-se, a partir desse sonho de que a sua atuação é, sim, por preceitos, ali, de espírito de pureza, de caráter ilibado, de moralidade e de honestidade, tá? E daí você vai colher os frutos, as coisas vão bem, tudo vai ficar muito bem na família, porque você tem uma preocupação muito grande ali com as suas irmãs, com os seus familiares, tá? Então, atue simplesmente nesse formato que você vai ver ali o sucesso, você vai colher o fruto das suas orações, pode ter certeza. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra assuntos nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não puder responder a um comentário seu, porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. Mesmo que eu não responda, você está sendo impactado positivamente. A cada vez que você consulta o meu canal em busca de informação, o seu pavilhão mental recebe luz, as coisas negativas começam a se dissolver. Até mesmo os seus sonhos passam a ser otimizados. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende bem para todos, e não poderoso só para um ou só para mim. Então, somente por esse poder de empatia, você já sai sim do meu canal mais poderoso. para fazer frente ao sucesso, à harmonia, a tudo aquilo que você prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Por isso, chegaram no meu canal, pode ter certeza. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.